E o governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para cumprir o acordo de repasse de dinheiro aos estados e Distrito Federal. A proposta vai regulamentar o repasse no valor total de 58 bilhões de reais distribuídos em 18 anos e deve ser encaminhado pela União em até 60 dias. A medida altera a lei de diretrizes orçamentárias da União no período de 2020 a 2022. O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal que fixou o prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional editasse lei complementar.